A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que inclui organizações do agronegócio como a JBS, a BIOV, a BAG, a BIEC, também bancos e entidades da sociedade civil, pedem a Biden um apoio a fundo de 9 bilhões de dólares para financiar a conservação de florestas. E para falar sobre isso, eu converso agora com o Rodrigo Castro, que é gerente nacional da Solidaridad Network e membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Boa noite, seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Rodrigo, explica para a gente esse valor que vocês estão solicitando aí ao presidente dos Estados Unidos. De que maneira vocês pretendem usar esses recursos, já que a gente sabe que também é uma responsabilidade de todo mundo, não só do Brasil, essa conservação das florestas. É uma integração que tem que ser pensada num globo e não só em apenas alguns países. Perfeito. Em primeiro lugar, esse fundo de 9 bilhões, ele faz parte de um projeto de lei que está em discussão hoje no Congresso Norte-Americano e é parte de um compromisso assumido pelo presidente Biden na última Conferência das Partes em Glasgow, né? A Conferência do Clima, onde os Estados Unidos sinalizou a criação de fundos num montante grande para poder enfrentar o desmatamento e a degradação das florestas tropicais no mundo como uma forma direta de reduzir as emissões e de combater aí as mudanças climáticas. Então, esse fundo está em discussão desde a semana passada no Congresso e o que nós estamos pedindo é que nós da coalizão no Brasil, mais de 300 organizações que estão muito preocupadas com a situação das nossas florestas, pede ao governo norte-americano que acelere essa discussão e que aprove a criação desse fundo, que vai trazer não só recursos, mas vai trazer uma série de melhorias para o combate ao desmatamento na Amazônia e não só no Brasil, para todas as florestas tropicais ao redor do mundo. Temos que lembrar que as florestas exercem um papel fundamental na regulação do clima e a floresta amazônica, como a maior floresta tropical do mundo, ela é essencial para que a gente consiga combater o aquecimento global. Aliás, o Amazon Act propõe aí um sistema de pagamento para os serviços ambientais que tem esse objetivo de reduzir as emissões aí de gás de efeito estufa, né? Fala para a gente como é que isso pode também contribuir para esses recursos que vocês estão pedindo. Na verdade, Marcelo, um grande desafio, claro, é conseguir aumentar o investimento direto para a conservação das florestas tropicais no mundo, mas eu acho que vai além. O esforço não é só criar fontes de recursos que possam ser direcionadas às florestas, a elas todas em países em desenvolvimento que carecem de recursos e de investimento para a conservação de suas florestas. O que é mais importante ou tão importante quanto assegurar mais recursos para essa luta contra a degradação e o desmatamento é que esse fundo, no momento que ele é criado, que ele possa criar, na verdade, um sistema transparente de governança e que haja uma ampla participação da sociedade civil no controle social desse fundo. Então, tem que haver transparência, tem que se definir regras claras de como e que tipo de projetos serão apoiados, tanto na esfera do poder público, junto às comunidades tradicionais e às comunidades da floresta e também organizações do terceiro setor, instituições de pesquisa e setor privado. Os recursos devem ser alocados com base em resultados para a manutenção da floresta em pé e nós lutamos na coalizão para que o acesso seja possibilitado diretamente e com prioridade aos povos da floresta, extrativistas, povos indígenas, que já historicamente têm dado a sua contribuição importante na conservação da floresta amazônica e que precisam de mais apoio e que precisam de recursos e apoio para poder ainda mais proteger e ampliar essa proteção e combater o desmatamento que a gente vem sofrendo. Lembrando, Marcelo, que o Brasil tem, nos últimos anos, crescido o desmatamento de forma vertiginosa. Ano após ano, nós estamos aumentando a taxa de desmatamento na Amazônia. Isso quer dizer que nós estamos na contramão dos esforços internacionais para reduzir os efeitos do aquecimento global. Está na hora de se resolver isso, porque a gente até mesmo o vice-presidente, aqui é Milton Mourão, recentemente, divulgou uma informação falando sobre o que ainda acontece lá em Amazonas. Ou seja, a devastação ainda é muito grave. E aí, de uma certa forma, a gente vê notícias como essa aqui no Brasil e isso indo para o universo internacional também, outros países, isso prejudica muito, porque a gente sabe que tem muitas ações do agronegócio aqui no Brasil que fazem dar certo, que já contribuem para que realmente aconteça de uma maneira certa, enquanto outros ainda não acordaram que tem que ter uma responsabilidade ambiental. E aí, nessa carta da coalizão, as entidades sociais e privadas, elas propõem alguns princípios para anotear essa operação do fundo, conforme você falou aí, que é um financiamento de simples transparência para uma governança ampla e participação da sociedade civil, que é o que a gente vê falar muito sobre o ESG, sobre a questão do complice das empresas. É o momento de se resolver essas questões. Não dá mais para poder deixar isso passar. Exatamente, Marcelo. No Brasil, nós temos muitos exemplos positivos e na sua grande maioria, o agro tem feito, sim, tem exercido um papel fundamental. Nós somos, nossos integrantes na coalizão são a favor da sustentabilidade, defendem e desenvolvem ações concretas pela sustentabilidade. Sustentabilidade quer dizer produzir sem degradar, quer dizer produzir sem queimar, produzir de forma racional, de forma eficiente, porque o Brasil tem um papel fundamental como grande produtor de alimentos e grãos para o mundo, mas, ao mesmo tempo, tem uma enorme responsabilidade para a regulação climática. Então, a gente tem duas grandes responsabilidades. Somos fortes e essenciais para a segurança alimentar no mundo e, ao mesmo tempo, temos grande, grande papel na regulação climática do mundo. E não só isso, Marcelo. Para o agro, você sabe bem que a Amazônia tem uma função fundamental e as outras florestas fora da Amazônia para a regulação das chuvas. Então, se a gente quer ter um regime de chuvas mais constante, um regime de chuvas mais previsível, se a gente quer que a chuva continue correndo para o Planalto Central e para as principais regiões produtoras do Brasil, Mato Piba, Mato Grosso, para as regiões que produzem grãos no Brasil, nós temos que fazer o nosso papel e temos que defender as florestas, porque elas são essenciais para que a gente continue tendo chuva e, sem chuva, não temos agricultura. Então, é uma relação direta entre preservar a Amazônia e garantir a regulação da chuva para as regiões produtoras do Brasil. Vocês propõem também que esses recursos sejam destinados com base em resultados, ou seja, especial para a manutenção da floresta em pé, defendendo que os povos da floresta sejam priorizados na destinação das verbas. De que maneira vocês estão pensando isso para que realmente dê certo? Olha, para dar certo, a gente está pensando que esses recursos precisam estar acessíveis a todos os entes representativos dentro do Brasil, seja a iniciativa privada, então você fala de empresas, seja a sociedade civil, seja o poder público local, seja os estados, seja o governo a nível nacional, esse recurso precisa ser amplamente possível de ser acessado para a implementação de ações práticas. O que nós pedimos é que realmente sejam ações que possam ter impacto direto na manutenção da floresta, seja através de projetos de integração, produção, conservação, seja para a conservação da biodiversidade, seja para ações que possam integrar várias atividades ao mesmo tempo, mas que a preservação da floresta faça parte do esforço e do objetivo. E para os povos das florestas, que a gente fala das populações indígenas, extrativistas, daqueles que vivem na e da floresta no Brasil, eles precisam ter apoio, porque o que hoje a gente vê é que muitas áreas e muitas regiões que ainda seguem preservadas é graças a esses povos da floresta que têm resistido bravamente e têm feito a sua parte na conservação das florestas. Precisamos ampliar esse apoio e dar a essas comunidades melhores condições para poderem conviver com a floresta e para poderem desenvolver uma economia sustentável com a floresta. Muito bem. Agora, qual é o próximo passo que vocês pretendem com o movimento? Já que foi solicitado esses recursos, o que vocês pretendem fazer agora? Conta para a gente aí uma novidade do que vocês devem ter aí para poder já dar um salto em cima desse assunto. Olha, nós ficamos muito satisfeitos, Marcelo, com a repercussão que essa campanha, que essa carta aberta, ela é assinada pela coalizão e diversas, muitas outras entidades, entidades representativas do setor privado, do agro. É um grupo grande, grande que está se posicionando de forma proativa para mobilizar o Congresso norte-americano a aprovar esse Amazon 21 Act o mais rápido possível, porque a repercussão tem mostrado desde a semana passada que é um pleito importante, é uma voz que vem do Sul, dos países que precisam de recursos e precisam de recursos rápidos para desenvolver projetos. Então, a mensagem é lançamos a carta, estamos acompanhando o processo de discussão lá na comissão especial no Congresso norte-americano e vamos continuar em contato, fazendo não só pressão, mas dando recomendações para que se reconheça não só o valor e a importância e, além disso, a urgência de se aprovar esse ato constitucional norte-americano para disponibilizar, quer dizer, um dos principais aspectos desse ato pela Amazônia 21 é a criação desse fundo e a criação de um mecanismo para a implementação desse fundo. Então, nós estamos preocupados também em auxiliar nas discussões para que se crie uma governança e um mecanismo transparente, descomplicado, desburocratizado para poder dar acesso onde mais é necessário a esse recurso. Com certeza. E estamos aqui na torcida, né, Rodrigo, para que esses recursos realmente venham, né, porque precisa e não dá mais tempo para a gente ficar jogando, empurrando com a barriga e só discutindo esses assuntos. Tem que ter ação, execução. Obrigado pela sua entrevista aqui conosco, viu? Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês e estamos à disposição. Obrigado.